Olá, muito bom dia para você que vai acompanhar a partir de agora aqui na tela da TV em Tempo 6 horas notícias até as 7 horas da manhã. E olha que era a participação de você de casa, já acordou? Manda sua foto para cá através do nosso WhatsApp. Mostra que você está tomando seu café, está preparando as crianças para a escola ou está indo trabalhar assim que nem eu, está de plantão. Manda para cá que a gente quer saber. Olha, vamos acordar aí o pessoal que é fã de carteirinha dos 6 horas, pode mandar foto também. Além de foto, você pode mandar vídeo. Pois é, o vídeo tem que ser um pouquinho mais curto de 15 segundos. Você pode inclusive mostrar os anseios aí dessa comunidade, está faltando luz, está faltando água, a rua está esburacada. Pois é, manda para a gente que a gente mostra aqui na tela dos 6 horas. Olha só, muita coisa interessante no programa de hoje, a gente vai falar de coisas importantes. É claro que tem polêmica também, como sempre, tem entrevista, muita coisa bacana. Continua aqui com a gente que o 6 horas notícias está só começando. Muito bem-vindo, bom dia para você. Olha, uma troca de tiros entre policiais e criminosos deixou um suspeito morto na zona norte de Manaus. Isso aconteceu ontem à noite. Bandidos tomaram de assalto o carro de um motorista de aplicativo. E aí, na fuga, eles chegaram até atropelar um motoqueiro. No endereço do confronto, um trecho extenso da avenida foi interditado até que o trabalho da perícia criminal fosse concluído. Este veículo ficou com as marcas do intenso tiroteio. Foi acionado pela vítima, que tinha acabado de ser assaltada com esses três indivíduos. Aí, a arma foi colocada na cabeça dele, mandaram ele sair do carro. Ele saiu, correu, eles pegaram o carro e dispararam. Na fuga, os bandidos colidiram com diversos veículos e chegaram a atropelar este motociclista, que foi atendido pelo SAMU. Os criminosos tomaram de assalto o carro de um motorista de aplicativo na rua 27, aqui mesmo na Cidade Nova, que fica nas proximidades. Em seguida, partiram em fuga, até chegar aqui na avenida Timbiras, quando se depararam com uma viatura da 6ª SICOM. E foi aqui que houve a troca de tiros. Dois dos três suspeitos foram baleados e um morreu aqui no local. Quando eles estavam no acompanhamento, colocaram a arma para o lado de fora e a agressão teve que revidar. Inclusive, a vítima falou que estavam atirando durante o acompanhamento. Então, eles revidaram a injusta agressão e conseguiram lograr um êxito na ocorrência. O criminoso morto era conhecido apenas como Jefferson pelos comparsas. Já Alexandre Basílio de Jesus, de 21 anos, levou um tiro no tórax e foi levado com vida ao hospital. Ele passou por cirurgia e não corre risco de morte. O terceiro suspeito, Jairo da Silva Cardoso, de 25, foi preso no local, apenas com algumas escoriações. Com o trio, a polícia prendeu um revólver calibre .38 e um simulacro. A dupla vai responder por roubo majorado, porte legal e associação criminosa. Pois é, esse último que aparece nas imagens, que ficou ferido, ainda chegou a ser levado ao pronto-socorro para fazer ali alguns procedimentos, mas depois foi encaminhado à delegacia. Um vídeo ganhou repercussão nas redes sociais. Nele é possível ver uma mulher tentando agredir o suposto marido, um policial militar. Só que isso aconteceu dentro de uma viatura, lá no porto da Seasa, na zona leste de Manaus. De acordo com testemunhas, a esposa teria flagrado o homem com uma amante dentro do veículo, o que deixou revoltada a mulher. A polícia militar do Amazonas informou em nota que já tomou conhecimento desse caso e também desse vídeo. E aí abriu um procedimento para apurar se o militar estava usando a viatura para outros fins, que, claro, não seja o trabalho da corporação. Que história, né? E um ex-presidiário foi morto a pauladas e teve o corpo jogado em um terreno baldio, isso lá na Colônia Santo Antônio, zona norte da capital. A vítima pode ter sido morta em um acerto de contas, é claro, pelo tráfico de drogas. Um crime cruel. Raimundo Santos Magalhães Júnior, de 30 anos, foi achado morto com sinais de agressão física neste terreno baldio do Beco São Calvino, no Colônia Santo Antônio, zona norte de Manaus. O local onde o corpo do homem foi encontrado é de difícil acesso. Por aqui, ainda é possível ver o caminho por onde os assassinos passaram até abandonar o cadáver do rapaz aqui nesse local. Moradores ouviram diversos barulhos aqui na região e, quando foram verificar, já se depararam com o corpo da vítima. O jovem estava sobre uma armação de cama de molas, que possivelmente foi usada pelos criminosos para transportar o corpo. Raimundo era usuário de drogas e ex-presidiário. Ele deixou uma mulher e um filho de 7 anos. Familiares fizeram reconhecimento do corpo no local e não quiseram falar com a imprensa. O caso é investigado pela Polícia Civil. Que situação, né? A família que acaba sofrendo aí nesse momento de dor, né? Infelizmente, as drogas acabam levando aí para esse fim. E aí o repórter Valdir Adriano, que é o nosso repórter policial, da noite, madrugada, sempre trazendo essas informações, essas ocorrências que acontecem aí na capital manauara. E olha, tem mais ocorrências aqui no Seis Horas, porque duas pessoas foram baleadas em um assalto a uma revendedora de veículos lá na Zona Leste de Manaus. Uma das vítimas era o proprietário da loja, que acabou reagindo ao roubo. A cada revendedora de veículos, a marca de um dos tiros disparados pelos bandidos. Eles abordaram as pessoas, botaram as pessoas no chão, deitado. Aí foram dois acompanhados. Moço, eu prefiro nem comentar isso aí, porque o negócio vai ficar feio. O assalto foi no final da tarde desta quarta-feira, no São José, na Zona Leste de Manaus. O estabelecimento fica em uma das avenidas comerciais mais movimentadas da região. O grupo de bandidos entrou nessa loja como se fossem clientes, e já anunciou o assalto. Dois dos criminosos estavam armados. O proprietário da loja tentou reagir, e foi baleado, assim como uma outra pessoa, que passava por aqui, pela Alameda Cosme Ferreira. Na fuga, os cinco bandidos renderam uma motorista, que estava do outro lado da pista, e tomaram de assalto o veículo dela. O dono da loja, identificado como Claudio Honor da Silva Barbosa, de 64 anos, foi baleado na coxa esquerda. A segunda vítima foi Diego de Souza Mendes, de 25. Ele foi atingido no braço esquerdo. Os dois foram levados ao Hospital João Lúcio, e passaram por cirurgia. Fizemos as buscas lá, todo o bairro Zumbi, Armando Mendes, na Gedondese, mas até esse momento não foi localizado ainda. Até a noite desta quarta-feira, ninguém havia registrado o caso na delegacia. Câmeras de segurança do estabelecimento devem auxiliar a polícia nas investigações. Pois é, e uma área de grande circulação aí na zona leste da cidade, né? E fica o nosso apelo para não reagir a assalto, não reagir a roubo. Eu sei que a gente fica indignado naquela hora da situação, e é até difícil a gente falar, porque na hora a gente sempre fala, né? Que nunca sabe como vai reagir. Mas o melhor é a gente se precaver para não acontecer o pior. Olha, bora dar bom dia para ela, para a May Chapiama, que sempre traz informações ao vivo aqui no 6 Horas Notícias. Vamos lá com a May, vai trazer informações policiais para a gente. Bom dia para você, May. O que você traz aí para a gente? Bom dia, Juliano, para você. Bom dia a todos os nossos telespectadores que estão ligados no programa 6 Horas Notícias. Mas vamos trazer as ocorrências policiais. Olha esse caso, Juliano. O Alessandro Jaque, de 33 anos, foi preso, suspeito de agredir o próprio pai no bairro do Coroado, na zona leste da capital. O pai ainda tentou se defender com uma faca e ainda chegou a ferir o filho. A vítima teve ferimentos na cabeça e nos braços. Tudo isso foi depois de um desentendimento que aconteceu entre pai e filho. O Alessandro Jaque foi encaminhado para o 14º Distrito Integrado de Polícia, na Avenida Grande Circular, onde ele foi indiciado por agressão. E o José Vasconcelos e o Tiago Magalhães, um de 23 e o outro de 20 anos, foram presos, suspeitos de tráfico de drogas ali no bairro Novo Israel, na zona norte de Manaus. Os policiais militares receberam uma denúncia anônima informando que várias pessoas estariam comercializando entorpecentes e embalando as drogas em um laboratório lá no Beco Leão de Judá, também no bairro Novo Israel. E os policiais militares foram até lá e chegando lá, eles conseguiram prender essa dupla que foi encaminhada para o 6º Distrito Integrado de Polícia, no bairro da Cidade Nova, na zona norte de Manaus, onde eles foram indiciados pelo crime de tráfico de drogas e a associação para o tráfico. E ontem, os policiais da 26ª CICOM conseguiram apreender nove motores de embarcação em um depósito ali no bairro Santa Telvina, na zona norte de Manaus. Os policiais militares receberam uma denúncia dessa empresa de material de construção informando que todo esse material estava sendo furtado durante a noite. Ninguém foi preso, mas a polícia continua as investigações para tentar chegar nos responsáveis. E na última terça-feira, Juliano, três pessoas da mesma família foram rendidas em uma residência no bairro do Parque 10, na zona sul de Manaus. Os quatro criminosos que renderam essa família roubaram diversos produtos eletrônicos, joias e dinheiro. Toda essa ação foi filmada pela câmera de segurança de um vizinho e a polícia conseguiu chegar a esses quatro criminosos na tarde desta quarta-feira. Eles ainda chegaram a agredir a família durante esse assalto. Juliano, essas foram as ocorrências policiais desta quinta-feira. Eu volto com você aí no estúdio e daqui a pouquinho eu trago mais informações, Juliano. Obrigado, Meixa Pema. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar com a Meixa Pema. Você viu aí a Meixa Pema estava ao vivo ali? Estavam buzinando para ela, né? Olha aí. Ei, cuidado, hein, porque o marido da Meia é policial mexer com a Meia e dar cadeia. Olha aí, ó. É isso aí, Ricardinho. Agora sabe o que eu quero? Eu quero movimentar aí as redes sociais. Olha, produção, se daqui a pouco já estiver a gente mandando recado no Facebook, aí já manda para a gente. E olha, antes de a gente falar do Instagram, e é isso aqui, a TV em Tempo Online, manda sua foto para cá para mostrar que já está ligadinho aqui na tela da TV em Tempo. Bora colocar aí o nosso WhatsApp. Olha só, manda a sua foto. E claro, não esquece de mandar o seu nome e também o bairro para saber qual comunidade que você está falando aí, moto que você está fazendo, se está tomando aquele café. Ainda não tomei café só depois que acabar os seis horas, mas vai mostrando seu café aí para a gente, olha o nosso WhatsApp, 993276649. Manda para a gente que a gente quer conhecer você. E aquele pessoal também que é fã de carteirinha, pode mandar que será bem-vindo. Olha, mas ainda tem ocorrência policial, porque três homens foram presos em Manaus depois de aplicarem o golpe do tijolo. Que golpe que é esse? Por meio da internet, eles vendiam o produto com um valor bem mais abaixo do valor de mercado. E aí, eles exigiam aí pagamento antecipado dos clientes. Só que eles entregavam o material com qualidade inferior. Confere na reportagem. Carlos foi uma das vítimas do golpe. Ele comprou um milheiro de tijolos e pagou à vista aos suspeitos. Mas na hora da entrega, uma surpresa. O material veio com uma quantidade abaixo do combinado. Nós estávamos trabalhando para trás, né? Nós fizemos uma conferência depois que nós fomos recolher o tijolo de frente de casa para dentro do terreno, né? E aí, o que o senhor decidiu? Certa a contagem. Quantos tijolos tinham? Tijolos. 700. Alisson de Souza Lima, de 20 anos, Hilton Araújo da Silva, de 33, e o Endres de Jesus de Oliveira, de 28, foram presos no momento em que descarregavam tijolos na rua São Jorge, na colônia Santo Antônio, zona norte da capital. O trio agia sempre da mesma forma. Anunciava os produtos em um site de compra e venda, com o valor abaixo do mercado. Eles exigiam que o pagamento fosse antecipado. Depois de pago, os suspeitos faziam a entrega do material, mas com a quantidade inferior à negociada. Segundo informações da polícia, as investigações iniciaram depois de várias pessoas comparecerem à delegacia e registrarem o boletim de ocorrência. Esse trio já vinha atuando na área do crime aproximadamente dois anos. E, segundo a polícia, eles confessaram que estariam sendo induzidos por outras pessoas. Os policiais presenciaram a ação de cinco, de modo que três foram detidos, dois conseguiram evadir. São várias pessoas. A gente precisa agora certificar se se tratam do mesmo grupo criminoso ou se são várias gangues atuando na cidade. E isso eu vou fazer no decorrer das investigações. O trio foi indiciado em flagrante por estelionato e associação criminosa. Pois é, eu tenho certeza, como o delegado falou aí, que tem outras pessoas agindo dessa forma. Porque isso aí acontece em vários pontos da cidade. A pessoa vai construir ali a sua casa, e aí, de repente, quer construir o muro da sua casa. Se planeja, junta aquele dinheirinho que a gente sabe que não é barato construir. Toda vez que você vai construir, tem que gastar um dinheirinho mesmo. Além do material, tem que contratar ali o pedreiro, o mestre de obras. E aí você perde dois milheiros de tijolo e vem um milheiro e meio. Pede três, vem dois e meio. Isso já aconteceu comigo, estava comentando aqui com o pessoal da produção, que isso já aconteceu lá em casa. E aí, imagina, você está sendo lesado, né? Não é a primeira vez que isso acontece. Olha, isso já é algo antigo já. Por isso a tarde de olho. Cuidado se você está fazendo isso aí na cidade. Movimentando as redes sociais, agora a gente vai dar uma olhadinha lá no nosso Instagram, o Instagram da TV Online. Você está seguindo a gente? Vou colocar aqui na tela para você ver como é que é fácil. Olha só, vai ali. Aqui a gente já está seguindo, é claro, ali seguindo, olha só. Você vai lá, segue a TV em Tempo. E aí tem os bastidores, teve o Dia da Mídia, tem os bastidores do Maninho Show, que acontece no sábado aqui na TV em Tempo, nos estúdios da TV em Tempo. Teve o Festival de Parintins. E, claro, a gente mostrou onde a matéria da Bárbara Mitoso, falando da Cracolândia. Pois é, aqui em Manaus a gente também tem a Cracolândia, mostrando aí essas pessoas que vivem essa situação de vulnerabilidade. E aí teve entrevista, teve muita coisa bacana. Tudo aquilo que você não vê aqui na tela da TV em Tempo, os bastidores você acompanha aí através do nosso Instagram, da TV em Tempo Online. Segue a gente lá. E não esquece também de participar das nossas promoções. sempre a gente vem trazendo aí alguma promoção, que, é claro, você aí de casa precisa participar. Olha só, a gente vai passar o bloco rapidinho, porque na sequência tem muito mais notícias ao vivo para você. Não sai daí não, porque agora a gente vai mostrar imagens ao vivo lá do Boulevard Álvaro Maia. Os 6 Horas Notícias voltam já, já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho